Já que a gente está falando de carnaval, vamos falar sobre uma reportagem aqui. Todo mundo perguntando a respeito disso, quem vai pegar estrada nesse carnaval. Já tem gente que viaja hoje, tem gente que viaja antes justamente para não pegar o trânsito. E as novas regras ali da lei do farol baixo. Coloca a reportagem aqui, está no wall essa reportagem, acessa lá para você ler na íntegra. Mas o que diz essa reportagem? Os motoristas, muitos motoristas, acendem os faróis baixos dos veículos durante o dia nas rodovias do Brasil. Esse hábito deverá se repetir agora nesse feriadão de carnaval. Poucos sabem, no entanto, que a legislação do farol baixo mudou. E hoje nem sempre é necessário acionar no período diurno, durante o dia. Então não tem mais essa obrigatoriedade em todos os lugares. Mas isso causa muita dúvida. Porque os condutores de veículos equipados com o DRL, que é a luz de LED, que fica acesa mesmo quando os faróis estão desligados, não precisam acender o farol baixo em qualquer rodovia. Já os condutores de veículos sem esse equipamento, sem esse DRL, devem manter os faróis acesos, mesmo durante o dia. Isso nas rodovias de pista simples, que são situadas fora dos perímetros urbanos. Então é um alerta importante. Essa lei está em vigor desde abril de 2021 e trouxe uma série de modificações para o Código de Trânsito Brasileiro. Tem aqueles períodos de adaptação, agora já está em vigor. Então você aí que vai pegar a estrada, fique atento em relação a essa nova lei do farol baixo. Tudo explicadinho no site do UOL.